Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar sobre um filme que eu vi e que me tocou fundo na minha alma, que foi O Homem-Elefante, que é uma história, na verdade, de 1800, e é uma história verídica, e o filme é de 1980. E eu fiquei, assim, completamente chateada, triste, angustiada, tudo o que um ser humano acho que pode sentir, e eu senti vendo aquele filme, porque eu nunca imaginei que o filme seria tão tocante quanto ele é. Eu vi no YouTube, de graça, é um filme em preto e branco, e que isso faz como, assim, te deixa na época, porque, claro, os trajes, tudo é retratado como se fosse 1800, e faz o telespectador pensar que tá lá, é uma coisa, assim, um filme que parece, assim, que tu tá dentro dele, e começa, não quero dar spoiler, porque esse filme, realmente, eu acho que qualquer pessoa que se preze tem que ver. É um filme, assim, que toca fundo na alma, porque é sobre um ser humano que é tratado como um animal. A mãe dele, quando tava grávida, foi meio que pisoteada por elefantes, e ele nasceu com um tumor enorme, enorme. As costas, é completamente, assim, quase todo deformado. E daí, ele nasceu, ficou órfão, na verdade, eu pesquisei a vida dele, ele ficou órfão com 11 anos, e o pai dele cuidava dele até então. E daí, ele achou outra mulher, e a madrasta não gostava dele, e o pai dele resolveu abandonar ele. E um cara achou ele, e botou num circo de horrores que, na época, era muito famoso, porque antigamente tinha muito essa coisa de freaks, de monstros e tal, porque eu acredito que antigamente tinha mais erros genéticos, esse tipo de coisa, e daí tinha esses lugares que mostravam essas pessoas diferentes. E, então, o cara chamou o lado dele de homem-elefante. Só que, gente, pensa como é triste, sabe? Porque no começo ele não fala, ele só, assim, não parece uma pessoa no começo. E, então, um médico muito famoso, o Trivis, que é interpretado pelo Anthony Hopkins, e ele fez demais, assim, fez um pavel maravilhoso, ele acha esse homem-elefante, e o homem que rouba do dono dele. E quer, e mostra pro conselho de medicina, e daí aparecem as cenas, assim, as pessoas tudo angustiadas com a aparência dele. Então, é um filme, assim, horrível, sabe? Pra vocês terem noção, ele não podia dormir que nem um ser humano normal, porque a cabeça dele era tão pesada que ia matar ele durante o sono, e foi assim que ele morreu na vida real. Imagina, ele só queria ser uma pessoa normal. Quando eu li aquilo ali na biografia que tem na internet dele, eu fiquei, assim, tão chateada, porque eu pensei, nossa, ele só queria ser uma pessoa normal e dormir, sabe? Então, é um horror isso. E é impressionante ver a trajetória que ele tem durante o filme inteiro, junto com o Dr. Trivis, e que ele é um homem super culto, muito culto mesmo. E ele tinha, assim, uma dificuldade pra articular as palavras, porque ele tem uma boca torta e tal, e ele não conseguia falar, assim, completamente certo, mas ele era muito culto e gentil. E, assim, tem cenas emocionantes que eu penso e eu tenho vontade de chorar, porque pensar que aquilo ali foi real, e eu vi de noite, como sempre. E eu fiquei muito, assim, injuriada, perturbada com tudo no filme, sabe? Eu não quero dar spoiler, então, eu não posso falar muito sobre o filme, mas, assim, pensar que a vida de uma pessoa foi tão triste que já basta tu ter uma deformidade, e ainda a sociedade, como óbvio, pisa ali na pessoa, sabe? Simplesmente não consegue ignorar o fato da pessoa ser diferente, e mostra também como a sociedade vira a cultura, porque a cultura é aquilo que as pessoas fazem dela. Se tu falar que cultura é gostar de tal coisa, e várias pessoas aderirem àquilo ali, aquilo ali se passa por cultura. Assim como a gente vê hoje em dia várias coisas, então, é uma coisa, assim, relativa. E a cultura da época era tirar muito sarro das pessoas diferentes, era, sabe, fazer isso, assim. Então, tem cenas que as pessoas ficam rindo dele, que aquilo ali te causa uma coisa horrível, assim, sabe? Te deixa, a pessoa fica pensando, assim, se botando. Eu me boto muito no lugar das outras pessoas sempre, principalmente quando é nesse tipo de situação, assim, uma pessoa super diferente de mim, no caso. E isso me deixa muito chateada das pessoas fazerem ainda isso, que é pior ainda, porque não adiantou ter várias histórias mostrando, não adiantou ser um filme de 1800, as pessoas continuam agindo que nem umas retardadas, às vezes. Mas acredito que hoje em dia é mais condenável fazer isso do que antigamente, pelo menos isso. Algumas pessoas têm noção. Então, fica aí a minha dica. Eu vou deixar aí embaixo do link o filme no YouTube pra vocês assistirem. Vou dar de mão beijada aí pra vocês. Espero que gostem. E comentem, curtam o meu vídeo aí, se inscrevam se acharem legal. Valeu!